Direito Tributário 1, bora gente, vamos lá? 2 Vamos fazer agora aqui um apanhado rápido, que você já sabe, mas para reforçar sobre a questão dos tributos em espécie Você já tinha um bote aí? Tributos em espécie Tributos em espécie O elemento, boa noite querida, diferenciador Diferenciador Das espécies tributárias Segundo o CTN É o fato gerador É o fato gerador O que significa? É o fio que está fazendo? É que a menina está fazendo mal, hein? É que está na cusquica, eu também tenho nada Então as peças tributárias É o fato gerador Certo? Certo gente? O que diferencia O que significa? O que significa? Ótimo, você está acompanhando Que significa Situação Suficiente E necessária Situação suficiente E necessária Para o nascimento da obrigação tributária Certo? Então o fato gerador é Uma situação suficiente Necessária Para o nascimento da obrigação tributária Do exposto Do exposto Do exposto Ponto segmento Do exposto Os fatos geradores Dos impostos Das taxas E das contribuições São diferentes Certo? Não esqueçam Do trabalho Para entregar no dia da prova Que é Que eu passei aqui agora Que é Pegar cada atributo Da união Dos estados Dos municípios Não tem problema Três trabalhos é pouco Para o direito tributário É pouco Mas não tem jeito Tem que estudar Então olha só Mas você vai relacionar De forma sucinta O nome do imposto A sigla Por exemplo Imposto de importação É II II Imposto de importação E o fato gerador De cada atributo Imposto e sigla E O fato gerador Certo? O tributo O fato gerador E a sigla Rapidinho O sucinta Eu acho que Duas folhas Vocês fazem isso Legal? Vamos lá O mesmo artigo Quarto O mesmo artigo Quarto Do CTN Explicita Uma regra Importante Uma regra importante A total A regra é Irrelevância Irrelevância O que é isso aí? Que movimento é esse? Quem? A total Irrelevância Na classificação Das espécies Da denominação Da denominação Dada pelo legislador Então é irrelevante A denominação Dada pelo legislador O que importa É A competência O ente tributante Como sujeito Ativo Quem é o sujeito Passivo Certo? E o fato gerador Certo? Tanto é que tem Uma questão Que eu gostaria de falar Para vocês Que ocorreu em 94 E essas questões Podem ocorrer A qualquer momento Em exame da ordem Eu fiz o primeiro Exame da ordem Em 94 Foi o primeiro Exame da ordem Em 94 E eu fiz o primeiro Exame da ordem Os colegas até entraram Com mandado de segurança Lá no fazer Que a nossa turma Tirei direito adquirido Mas eu acabei fazendo Inclusive na minha Foi experimental Esse foi O inicial Já era obrigatório Mas ele veio com três fases Depois a última fase caiu Que foi oral Brincadeira A primeira fase De xizinho A segunda fase Das peças E a terceira fase Oral Então teve uma pergunta Que eu errei Eu gostaria que vocês Ficassem atentos Para vocês não errarem Tem alguns doutrinadores Que dizem que o tributo Diante dessa classificação Do CTM Do artigo 4 Ele pode ser inominado Aí veio a questão O tributo pode ser Em uma delas Inominado Todas eu comecei A ver que estava errado Mas quando caí Nominado Eu disse Porra Nominado Nominado Eu já trabalhava Como técnico contabilidade Então Já forçosamente Estudava tributário Eu era técnico contabilidade Já comprava livro de direito Certo Aí Eu tinha uma parada Que perguntava pra mim Mas por que você É contador E Técnico contabilidade E você compra livro de direito Eu digo É porque eu gosto de direito Então já era Um advogado Nato Rabo Então eu Já começava a entender tributário Mas eu fiquei em dúvida Se Poderia ser Na realidade Eu botei errado Perdi esse ponto Então Tenham cuidado com essas questões Porque são perigosos Então Vou só repetir pra você A leitura completa aqui O mesmo artigo 4º Do Código Tributário Você pode escrever não Que eu já resumi pra vocês Do Código Tributário Nacional Em sua inteireza Em sua inteireza Ipsiliteris Coloca uma forma De explicar Um ponto importante Como regra Dois pontos A total irrelevância Na classificação Das espécies Da denominação Dada pelo legislador Aí surge a ideia Do tributo Ser considerado Inominado Entendeu? Evidentemente que não existe No Brasil É Eu também na época Da prova Não entendi Só depois que eu tomei A pancada De perder a questão Foi que eu fui procurar entender Mas olha só Inominado Vamos supor Você tem um tributo Que é nominado Imposto de importação E Especificado Especificado Você tira o nome dele Imposto Imposto Não especifica Porque aqui ele diz A total irrelevância Na classificação Das espécies Da denominação Dada pelo legislador Não tem relevância A denominação Dada pelo legislador Na época Foi uma pergunta Muito escorregadia Hoje eu não sei Se fazem mais Esse tipo de pergunta Mas fiquem atentos Porque a questão Do inominado É importante Para você E não aprova Eu aprendi apanhando Entendeu? Eu aprendi apanhando Quem está com Leia o artigo 4 Quem tem o artigo 4 Você tem Veja ali É importante Ficar atento Para essas regrinhas Porque elas são Muito importantes No final das contas 4 4 Você tem O que tem É o que nós? Quem tem Uma vez parada? A natureza jurídica Specífica do tributo É determinada Pelo fato de ela Do respeito A obrigação Para aí Então foi o que eu dito aqui Ele é A sua natureza É determinada Pela sua Pelo seu fato gerador Não é isso? Prossiga Serem relevantes Para qualificá-lo Preciso 1 A denominação E demais características Formais adotadas Pela lei Preciso 2 A determinação legal Do produto Da sua arrecadação Certo? Então é importante Que vocês tenham isso A questão da denominação Dada pelo legislador Ele está falando o seguinte Total irrelevância Da classificação Das espécies Da denominação Dada pelo legislador Não precisa nominar É inominado Entendeu? Seria inominado Prosseguindo aqui Em outras palavras É Em outras palavras O nome escolhido Pelo legislador Não vincula O intérprete jurídico Não vincula O intérprete jurídico Certinho? O intérprete jurídico Vencida essa etapa Vamos agora ao imposto O imposto é Espécie tributária Prevista Na Constituição Federal De 88 Tributária Prevista na Constituição Federal De 88 No artigo 145 Inciso 1 O imposto É espécie tributária Prevista na Constituição Federal De 88 No artigo 145 Inciso 1 Cuja definição É dada no artigo 16 Do CTN Do CTN Vírgula Nos diz Dois pontos Vírgula Nos diz Dois pontos O que é que é com o resto Do pessoal amor? Hein? Não tá vindo não? Tá na boa Tá na boa Tá na boa É? Rapaz Orientadores Orientadores Aumentou por dia 19 O prazo Vamos lá Imposto é a modalidade de tributo Imposto é a modalidade de tributo Que tem Por fato gerador Uma situação Independente De qualquer atividade estatal Imposto é a modalidade de tributo Que tem Por fato gerador Uma situação Independente De qualquer atividade estatal Ou seja Você tem Vamos lá Quais são os impostos da União? Vamos ler aí Quais são os tributos da União? Não Tá na apostila Gente Tá na apostila Tá na apostila Imposto federal Imposto federal Imposto federal Vamos lá Imposto de importação Imposto sobre importação de produtos estrangeiros E sobre a modalidade de viagem Não, não precisa não Só a sigla e o nome Só I I Imposto de importação IE Imposto de exportação IE Imposto de venda Que pode ser pessoa física ou jurídica IPEG Imposto de produtos industrializados IOS Imposto de operações financeiras IDR Imposto da propriedade territorial urbana IGE Que não tá ainda regulamentado Imposto sobre grandes fortunas Certinho? Bom, esses aí são os impostos federais Gente, eu fiz só pra vocês entenderem aqui Que o imposto Ele não tem qualquer vinculação Com uma atividade estatal Certo? Por exemplo Ele entra O dinheiro do imposto Entra na União Entra na... Nos cofres da União E ela pode destinar pra qualquer atividade Inerente A adenda lei orçamentária Inerente As atividades estatais Não tem vinculação Não tem vinculação Certinho? Essa é a grande diferença Vamos passar logo pra taxa Porque vocês já sentem a diferença Tá? As taxas Vamos lá A modalidade de tributo taxa A modalidade de tributo taxa Está prevista No artigo 1452 Da Constituição Federal 145 Inciso 2 Da Constituição Federal 38 E Artigo 77 Seguinte do CTM Certinho? Certinho Só isso Peraí, calma As taxas são tributos Calma Tem muita coisa Olha Na realidade o que acontece? Quando vocês estão estudando Um corpo estranho Está entrando em vocês Que é o conhecimento Está entrando na sua cabeça Não Não interprete errado É o conhecimento Entrando em sua cabeça Toda vez que ocorre Algo novo entrando em você Existe o sofrimento Mas Eu Eu gosto Eu não gosto Só do sofrimento Eu gosto Eu gosto de ver vocês Sofrendo Com prazer Entendeu? Aquela sensação de Não, não, não Não pare Está entendendo? Não, não, não Não pare Então eu gosto De que vocês Fiquem Entrando esse conhecimento Mas vocês sentindo Sofrimento Mas por outro lado Também prazer Entendeu, Wagner? Então vamos lá Então vamos lá As taxas Tributos Por excelência Contra Prestacionais Prestacionais Tudo junto Contra Prestacionais E exige E exige A presença De uma atividade estatal Diretamente relacionada ao sujeito passivo Relacionada ao sujeito passivo Certinho? Chamado também Tributo Diretamente Vinculado Tinha uma menina que queria assistir A aula de tributos em espécie Ela não aparece há três ou quatro semanas É uma moreminha de cabelo Caracolado Tributo Diretamente Vinculado Fato gerador das taxas É diretamente Vinculado A uma atividade estatal Específica É Uma atividade estatal Específica Vamos lá agora Pra vocês entenderem Na taxa Quando o dinheiro entra Pro cofre público Ele tem uma destinação Eu vou dar um exemplo didático Vamos supor Que o cara O rapaz Seria casado E tem uma pensão alimentícia Pra dar Certinho? X por cento De pensão alimentícia Quando chegar Esse dinheiro Ele tem que automaticamente Repassar Pra pensão alimentícia Pro cofre Do menor Que é representado Geralmente pela mãe O que é um absurdo Mas entrega lá Então a receita Tá Digamos assim Carimbada Ela tem uma destinação Específica As outras receitas Não tem vinculação São chamadas Não vinculadas E essas quais são A dos impostos Legal? Vamos lá de novo Os impostos Não vinculados Vamos supor Que entre um milhão De impostos O ente tributante Federado Pode fazer o que bem quiser Com aquele um milhão Lógico Bem quiser Vígula Dentro Dentro da lei orçamentária E dentro das atividades Pertinentes ao Estado Ele pode limpar o esgoto Ele pode Ele não limpa o esgoto Porque tem uma taxa Olha só Uma taxa de esgoto Já tem uma verba Carimbada Pra aquilo lá Então ele deixa Pra taxa E ele vai cuidar de que? Ele vai cuidar Da pista Botar asfalto Ele vai cuidar Das escolas Ele vai cuidar Da Das construtoras Que ele tem que ajudar Falei isso? Não? Tá errado Falei isso Tá errado As construtoras Ele tem que fazer Devo dizer Gente Então a receita Não vinculada Não tem vínculo Aí ficamos No poder discricionário Do governante Do gestor Certo? É só didaticamente Vocês entenderem a diferença Certo? Então não tem vínculo Não tem vínculo Aquele dinheiro Não tem direcionamento Já o dinheiro da taxa Ele tá diretamente ligado A uma atividade Vamos ver só duas taxas Pra você entender Taxa É um serviço Prestado pelo Estado Taxa de licença E funcionamento Certo? Aquela taxa É uma taxa Que é destinada A por exemplo Especificamente A prefeitura Dá um licenciamento A poder de polícia Ela dá um licenciamento A determinada loja E aquela taxa É específica Pra quê? Pra dentro Daquele local Próximo da loja Fazer Ser feita a limpeza Ter iluminação Certo? Por quê? Porque aquilo É um estabelecimento Comercial Precisa também De ter Condições É uma taxa De polícia De poder de polícia Taxa de esgoto Que é uma taxa Pra cuidar dos esgotos Limpeza Etc Já teve a taxa De iluminação Mas já há uma questão De inconstitucionalidade Foi derrubada Uma confusão danada Taxa do lixo Também tem problema De inconstitucionalidade Etc Legal, gente? Vamos ler agora Os tributos estaduais Vamos lá? Na apostila Só ler a nomenclatura E o nome Vamos lá? ICMS Imposto sobre circulação De mercadoria e serviços IPVA Imposto de propriedade De veículos automotores IPDCMD Leia aí o que é IPDCMD Transmissão Transmissão Céus da morte E doação Leia outro Agora são os municipais Leia os municipais ISS Imposto de serviços prestados Prestação de serviços prestados IPVU Imposto de predial Territorial Urbano IPVA Imposto de transmissão Intervivos, né? Não é isso? Bens imóveis Intervivos Gente, deu pra entender? Tributo em espécie Dá, tá, tá Agora vocês entendem a base disso Certinho? Entendem a base disso? Então beleza Então agora Vou fazer uma das questões Que vai cair em prova Que eu fiz no Tatum Fazer aqui também, tá? Vai ficar bem igualzinho Com vocês aí Eu acho importante Que vocês tenham conhecimento De como se apura o ICMS Certinho? Então é importante Preste atenção Que vai cair em prova O ICMS O ICMS Que é Imposto de circulação De mercadoria e serviços Vamos trabalhar em cima de livro Livro De entrada Livro de entrada De mercadoria Vamos criar uma empresa Igual de ontem Lenovo Comercializa Eletrodomésticos Geladeira Essa vai ser uma das questões Que pode cair em prova Certo? Vamos lá Então ela compra Na mão da Brastem Certinho? No dia 10 Do 1 De 2017 Certo? Uma geladeira Que ela comprou Que ela comprou Foi mil reais ICMS São Paulo 10% R$ 100 R$ 100 R$ 100 Já tinha gente? Então no livro de entrada De mercadoria Do ICMS Vai ficar tudo Vai ficar tudo Que você comprou Como aqui é o exemplo Dúsica O que é importante O que é o gato jurídico Aí nós temos o livro de saída Eu vou complicar um pouquinho na prova, tá? Mas evidentemente que vocês vão saber raciocinar No livro de saída Porque o livro é feito mês a mês Eu vou ver, gente Ele vendeu uma geladeira É que ele comprou uma geladeira e ele vendeu Certo? E aqui o ICMS Na Bahia É 20% Ele vendeu por R$2.000 Da R$400 Aí o outro livro O último livro O livro de Apuração de ICMS Certinho? No livro de apuração de ICMS Que você tem Umas modalidades de ICMS Começa a recolher Que é o nosso caso agora Que é de R$300 Não é o nosso caso nesse mês Certo de ICMS Gente, entenderam aí, meu pequenino? Não entenderam? Se você não entenderam O que vai vir entender? Vamos lá Vamos lá O ICMS É Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços Ele é da competência do Estado Do governo do Estado Nós montamos a empresa Eu e você Eu e não vou Ela vende geladeira Ela é doméstica Nós compramos uma geladeira em São Paulo Não foi? Aí eu vivo de entrada Entrada de que, gente? Entrada de Mercadoria Saída de Mercadoria e exaboração de ICMS Nós compramos uma geladeira Tudo é feito É exemplo de baixo Compramos por R$1.000 O ICMS de São Paulo é 10% Quando você compra Você recebe a nota fiscal A nota fiscal vindo Deladeira em R$1.000 O ICMS de 10% Quando eu compro essa mercadoria Na Brastemp A Brastemp já pagou lá em São Paulo O ICMS de São Paulo Evidentemente é discutido o preço Então eu estou me creditando O ICMS que eu estou comprando Eu faço aqui um crédito de R$100 Quando eu vou vender O ICMS no dia 15 de 1 Nessa mesma geladeira Eu vendi por R$2.000 Eu vou ter um débito Que o ICMS na Bahia é 20% Essas alíquotas E esses valores São os dignitícios Para efetividade Aqui na Bahia é 17 Parece se manter 17 São Paulo parece que mantém o 10 Mas aqui é efetividade 20% está R$400 No livro de apuração do ICMS Vocês podem até completar Que eu não completei Livro de entrada de mercadoria Livro de entrada de mercadoria Você vai completar No livro de apuração do ICMS Eu tenho um crédito de R$100 Na mercadoria eu comprei em São Paulo Aqui o crédito E eu tenho um débito de R$400 Olha o débito A diferença que eu tenho a pagar Quanto é R$400 Só que esse livro é feito mês Exato mês Certo? E aí a gente vai começar A complicar Porque é mês a mês Legal? Vou fazer três vezes só Para a gente ganhar Vamos criar situações aqui Diga-me aqui Nessa questão do livro de entrada No caso Então ele vai pagar R$1.100 Seria isso? O total da nota fiscal Não, não Só paga R$1.000 Só paga R$1.000? Só paga R$1.000 Não é a nossa teoria, né? Você que não estava na aula Está sabendo a nossa teoria? Pode não Então é ela que chegou Está sabendo? A teoria que vai ser implantada aqui Na matéria Não falei não? Nós fizemos um estudo didático E educacional Tivemos a participação e pesquisa de Wagner Que colaborou com a gente E descobrimos que o processo educacional Significa um corpo estranho Entrando em nós Não seja o conhecimento Não O conhecimento Entrando em nós Claro, tá É um sólimento Mas fácil Que você adquirir Esse corpo estranho Então o corpo estranho É o corpo estranho Mas olha a filosofia aqui Em fala de aula Eu não quero que vocês fossem Ficaria aqui Agora Se vocês sofrem De um prazer Tanto é que Mas não é que vocês vão falar o quê? Não 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 faz Não Não faz Entendeu? Então vamos nessa Tentar o trás Tanto é que quando você Terminar Esse comprimento da matéria Passar Você fica com o roxinho E outra coisa A matéria Esse corpo que é até grande Porque vocês vão se acostumar E aí vai sentir saudade Sente Sente saudade Sente saudade Sente saudade Bora lá Bora gente Gente Entendeu isso aí Legal? Rápido Tocinho Todo mundo Entendeu? Ficou legal? Não entendi Não entendi Não entendi Por que você não entendi O que foi? Fica aí Por favor Você pode explicar Não entendi Explica Eu tô aqui pra isso Pra lhe atender É aquela velha história O corpo estranho entrando Eu tô aqui pra ter toda a paciência do corpo Não quero que você sofra Quero ver esse sorriso Nos seus lábios Quero que você Mesmo que tenha o sofrimento O tenha com prazer Vamos lá Diego amor Vamos lá Do início Do início Aqui Vai lá Eu tô aqui no início Professor Me acertando Esses 100 reais Que vai ser pago em São Paulo É isso? É Mas por que Que é aqui 400 aqui Escompenso 100 Certo Vamos lá São Paulo Como foi que a base Presta atenção Vou explicar pra você de novo Olha só Quando você comprou a geladeira Lá da Brastemp Ela O Abrastemp Você é dono da empresa Foi lá comprar Fazer assim pra você entender Pegou o avião Foi lá comprar Eu quero uma geladeira Ela diz Custa mil reais Você fez os cálculos lá Como comerciante E viu que é viável Trazer pra cá pra vender Porque senão Você não ia comprar Mas eu quero comprar Quanto é que eu tenho Que pagar do senhor? Mil reais Você passou o cheque De mil reais A Brastemp Pegou o cheque De mil reais E entregou a geladeira Na nota fiscal Vem O ICMS De São Paulo O imposto Que se chama Imposto de Circulação De Mercadoria e Serviço Tá tendo circulação Na Brastemp Nessa mercadoria Tá Já tá saindo De São Paulo Vindo pra Salvador Depois vai pro consumidor Final Entendeu até aí? Então ela vai pagar 10% A Brastemp A Brastemp Esse aqui é o preço bruto De venda Ali também é o preço bruto De venda Quem vai pagar 10% É Brastemp Se ela vai pagar Se ela não vai botar Se ela não vai botar No preço É problema dela Subentende-se Que todo comerciante Toda indústria 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 O preço Se ele não quiser Ele não tinha problema dele Particular Mas que ele vai pagar Cheque ele dá Ele saca a carteira Porque ele tem dinheiro Conta os 2 mil reais E a moça diz Vá no caixa Paga em dinheiro Wagner comprou Na Lenovo 2 mil reais Na verdadeira E pagou em dinheiro Ele não quer saber Do ICMS Quer? Ele não quer saber Se a Brastemp Paga ICMS E você paga Quem é responsável Do tributo É você É a Brastemp Aqui E você Renovou lá Que você adora Certinho? Esse é o preço De tempo Quando ele pagou 2 mil reais Não pagou Você ficou devendo ICMS da Bahia Porque hipoteticamente Vamos dizer Para cálculo De fim de cálculo Redondo Que o ICMS Na Bahia Seja 20% 20% Em cima de 2 mil Dá quanto? 4 mil Isso é o que você Deve de imposto Mas você deve Isso de imposto E você vai trazer Isso para o livro De apuração do ICMS Entendeu? O débito Seu é de 4 centos Mas você tem Um crédito de 100 Então você vai Apurar isso E depois que você Apurar isso Você vai ter O ICMS A recolher A pagar Que é o valor De Para ser Deu Deu Fazer Deu Agora vamos fazer Para o mês 2 Fazer uma outra Situação Para o mês 2 Se você Se você Você recolher Se você não recolher Eu recolher a menor Você fica devendo ICMS Com juros e correção Professor A empresa A empresa O ICMS É Exatamente O ICMS É o imposto Da empresa Foi em toda empresa Todo mês Junta esses ICMS Justamente Justa todas Junta Todo o livro De entrada Todo o livro De saída Calcula todo o crédito Calcula todo o déficit E vai para Ou ter crédito Ou pagar Deu o direito? Legal? Ou ter crédito Ou pagar Vamos ao mês 2 No mês 2 A geladeira subiu demais Os preços subiram demais Então você só achou Lá na Brastene Por 4 mil reais Você ficou em dúvida Compre ou não compre Compre ou não compre Aquela juninha Entendeu? Você foi comigo Para São Paulo Entendeu? 10% Aí Eu disse Não Vai resolver amor Você foi lá resolver Eu fiquei Porque estava fazendo muito frio Todo enrolado Ali no hotel Tranquilão Entendeu? Você resolveu comprar Você gerou um crédito De 400 reais A mesma história Legal? Até aí? Certinho? Aí Você vem para vender Certo? Como você Essas datas Pode ser qualquer que uma Tá gente? Como você Chegou aqui E viu que fez uma besteira Muito grande Menina Como é que você vai vender A geladeira por esse preço? Aí Não vende Não vende Não vende Aí tem aquela liquidação Liquida Porque você precisa De fazer dinheiro em caixa Para pagar o lugar Uma loja Para pagar os funcionários Para pagar tudo Você pode ver Aí você Ó Sabe uma coisa? Eu vou vender A geladeira por 500 reais Vou tomar o prejuízo Mas pelo menos Eu faço caixa E nunca mais Eu compro esse preço 20% de 500 Dá conta Gente Quanto é que dá? 100 reais 50 e 50 100 reais 100 reais Certinho? Isso é o que você deve De 100 reais Na hora de apurar Vamos apurar Ó Eu só estou dando Um mecanismo De um tributo Para você ter uma prática Vinha no mecanismo Tá? Uma coisa bem simples Não é? Você tem um crédito De 400 Legal? Você tem Um débito de 100 Legal? E nós vamos apurar No mês passado Você ficou obrigado A pagar 300 Se você pagou 300 Extinguiu O crédito tributário Se você não pagou Ficou em aberto O juros Vai ser um metade Do ator Se você pagou a metade Foi com a metade De um crédito aberto Tá? Então Aqui eu já entendi Não foi? Aí nós vamos pra cá Ó Direitinho Ó E comigo você vê Que há Uma entrada de conhecimento Do corpo estranho E há Um prazer Ao fazer Eu estudar Né? Né gente? Vamos lá 400 de crédito Menos 100 Dá quanto gente? 300 Esse 300 É de que? O que é maior aqui? Débito ou crédito? Crédito Crédito Esse 300 é de crédito Então você ficou Com 300 de crédito No mês Vamos anotar o mês Ó Mês de fevereiro Né? Fevereiro 2017 Isso vai ficar No livro lá Ó De apuração De ICMS Tá legal? O maior? O maior? Não Crédito Vai ficar no livro Se não ficar no livro Crédito Crédito é positivo É uma conta corrente Isso aqui gente Vai ficar no seu crédito Aí eu vou pro mês de março Eu vou botar no mecanismo De como é o tributo Pra você ter a ideia Pra não ficar voando Né? Vou pro mês de março Vou pro mês de março E esse é o mais difícilzinho Né? No mês de março Você foi lá Falou com o cara Porque eu vendi 4 mil Mas a senhora sabe Pra aquele momento Mas agora a geladeira já baixou Quanto gente? Trezentos Trezentos Vamos fazer esse cálculo agora? É só assim Agora esse mês Você ficou Com cem Você ficou Com trezentos Não é isso? Então você teria De pagar duzentos Né? Duzentos Não é isso? Você teria que pagar duzentos? Mas você tem trezentos de crédito Mas você tem trezentos de crédito Você vai ter ICMS a recolher Ou o crédito de ICMS a recolher? De quanto passa a conta aí? Deu maquininha? Isso vai ganhar prova ou não? Possivelmente é uma questão de prova complexa Não é isso? Não é assim tudo não Fazer com os humanos É uma questão que seja Uma questão de raciocínio Porque na realidade O que está se exigindo agora É a faculdade A faculdade está com volta a 4 Então Nós estamos andando Só a pirinha Então é sapato alto Os professores também estão satisfeitos Nós todos Vocês também Então a gente vê que as questões Sendo mais elaboradas Porque a gente vai guardar essas questões A faculdade tem 4 copos de linha Fica de olho em você Fica avisado Então a gente vai guardar Quantas provas Afinal guarda Então o médico vai chegar E vê que as questões Tem a lavar Os alunos estão com o processo de aprendizagem Não sabem eles Não sabem eles E aqui é sofrimento Não é verdade? Gente, entendeu isso aqui? Qualquer raciocínio que eu faça Você sai bem Não sai? Certinho? Até aí? Legal? Ficou legal? Então vamos prosseguir Vamos lá Então o imposto O fato gerador O imposto Tem seu fato gerador Numa situação Não contraprestacional Não contraprestacional Significa que Significa que É um tributo Não vinculado Ou seja Ou seja Suas receitas Não se vinculam A qualquer despesa Específica A qualquer Defesa Específica Artigo Despesa Específica A qualquer Despesa Específica Artigo Artigo 167 Inciso 4 Da Constituição Federal Logo Isso é em tese Posto que Isso é em tese No final das contas Os impostos E os demais tributos Vão receber Alguma destinação Específica Na lei orçamentária Tá gente Alguma destinação Específica Na lei orçamentária Porém No caso dos impostos Se evita Que os mesmos Sejam Destinados Previamente Destinados Previamente Já nas taxas Já nas taxas Dei uma paradinha Já nas taxas Ouçam só Não vou repetir Para não ficar enfadonho Que nós já tínhamos dito Que ela é Contraprestacional Contraprestacional Mas ela tem outra característica Já as taxas Tem Retributividade Assim Sua característica E grande objetivo É o ressarcimento Do Estado Pelo custo Da atividade estatal desempenhada Da atividade estatal desempenhada Com vírgula Com taxa de considerações Com taxa de consideração Com taxa de considerações Com taxa de consideração Com taxa de consideração Com taxa de consideração As taxas Devem Representar Um valor Proporcional Proporcional Ou aproximado Ao custo Da efetiva Atividade estatal desempenhada Proporcional Ou aproximado Ao custo Da efetiva Atividade estatal desempenhada Vamos lá Vamos lá Bora Você e cedrais É um problema Vamos lá Tal característica É expressa Tal característica É expressa No artigo 145 Parágrafo Segundo Da Constituição Federal E Neste diapasão E neste diapasão As taxas Não podem Ter Base de cálculo Própria de impostos As taxas Não podem Ter base De cálculo Própria de impostos Vírgula Ademais As taxas São tributos Que não podem Mensurar A riqueza Ou a capacidade Contributiva Do sujeito passivo A riqueza Ou a capacidade Contributiva Do sujeito passivo Para quantificar O valor Do tributo Para quantificar O valor Do tributo A taxa deve Medir A taxa deve Medir De maneira Aproximada De maneira Aproximada O custo Da atividade Estatal Depender Gente Taxa de esgoto Deve avaliar O custo Que representa Cuidar do esgoto Naquele município Naquela localidade Depender Vamos lá Dizer para entender Gente Taxa de esgoto Ela deve cuidar Do custo Que representa Cuidar do esgoto Naquela Naquela localidade Que é cobrada Imposto de renda Ele vai Oferir riqueza E capacidade Contributiva Sua É diferente Entendeu O que é que o imposto Vai oferir Se você Ganhou dinheiro Se você Adquiriu riqueza Sua capacidade Contributiva Tanto é que a tabela De imposto de renda Ela é Progressiva De até 1800 Não paga nada De 1800 A 3000 X por cento Até chegar ao limite Máximo De percentual Ela é progressiva De acordo com a sua Capacidade Contributiva De acordo com o seu Aferimento de renda De acordo com a sua Riqueza Se você Vendeu um apartamento Por um milhão Mas você Comprou A época De 500 Você teve Um ganho De 500 mil reais Isso significa Riqueza O imposto de renda Vai em cima Da riqueza Já No fato Serador da taxa Ele não está Preocupado com Sua riqueza Nem sua capacidade Contributiva Ele está Preocupado com O que? O serviço Que o Estado Específico E o custo Que o Estado Tem com aquele Serviço Certo? Certinho? Não está Preocupado Se você Oferiu Riqueza Ou sua Capacidade Contributiva Deu para entender Gente? E aí? Ora, e questão Que vem sendo Caindo aí No exame Da ordem É a súmula Vinculante Bote aí Número 29 Do STF Que admite A constitucionalidade De uma taxa Quando esta Adotar Um ou mais elementos Da base de cálculo Própria De determinado Imposto Um ou mais elementos Da base de cálculo Própria De determinado Imposto Diga Boa noite Tudo bom? Amor aí Vamos fazer o seguinte Você vem em quinta Viu? Amanhã não Mas quinta eu estou aqui Com certeza Com certeza Você libera esse negócio O resumo O resumo Você já fez Conforme eu pedi Objetivo geral Específico Subjetivo Não Não? A gente não convenceu Isso ainda Então vem cá Senta aqui Espera um pouquinho Terminado Professora Da base de cálculo Própria De que? Da base de cálculo Própria De determinado Imposto Senta um pouquinho Que eu estou terminando Aqui para te atender Da base de cálculo De determinado Imposto Vígula Desde que não haja Integral Desde que não haja Integral Identidade Entre uma base E Outra Entre uma base E outra Desde que não haja Integral Entre uma base E outra Gente Por essa súmula Nós podemos dizer Que Ela está invadindo Ela está invadindo O artigo 16 Do CTN Podemos dizer isso? E 77 E seguintes Do CTN Vamos ver aí Artigo 16 E 77 Do CTN Vamos lá Ele para pegar Ali esse adraz Trouxe lanche Para a gente Doce Bolo Brincadeira Mas só quente Vamos lá Vamos lá O artigo 16 O imposto É o que Múltimo Da unicação Importante Fazer Uma Silvação Inexactiva De qualquer Atividade Estratória Específica Relativa Ao 77 Agora As taxas Sobradas Pela União Pelos Estados Pelo Distrito Federal Ou pelos Municípios No âmbito De suas Respectivas As Comissões E como Fato Gerador O exercício Inregulado Ao público Polícia Ou A Utilização Efetiva Ao potencial De serviço público Perspectivo Indivisível Prestado ao público Pronto Tá paradinha Gente Você acha que a súmula 29 Vinculante Ela rasgou o CTN Artigo 77 16 Quem acha que sim Levanta a mão Quem acha que não Continua como está É lógico Gente Que a súmula Vinculante De número 29 Ela rasgou O CTN Ela fez assim Com o CTN Ó Vou mostrar a vocês Ó Ela pegou o CTN Código Tributário Nacional Tá vendo Que tá aqui E ela fez assim Ó Ó Ela fez assim Ó Vou explicar Porque ela fez assim Ela fez bem miudinho Trocou bem miudinho Ó Ó E jogou no chão Ó Por purina Por quê? Ó lá Vamos ler aqui Ó A súmula vinculante 29 Do STF Admite A constitucionalidade De uma taxa Quando essa Adotar Um ou mais elementos Da base de cálculo Própria De determinado imposto Desde que não ache Integral Identidade entre uma base E outra Ela fez um híbrido Entre imposto e taxa Que não é permitido Pelo Código Tributário Nacional Deu pra entender? Não entendeu? Eu entendi Que não pode Base de cálculo Não pode Porque veja só O que é que diz A base A base de cálculo O fato gerador Do imposto Uma Uma situação Não prestacional Eu não preciso Prestar serviço Nenhum a você Você tem que pagar imposto Concorda? Eu não preciso Nem Prestar serviço Nenhum a você Você tem que pagar imposto Certinho? A base de cálculo Nessa situação Qual é? Qual é a base de cálculo Gente? Riqueza Capacidade Contributiva Acabou Ao ferir Riqueza Tem capacidade Contributiva Pagou imposto Taxa Vamos a desgoto É um valor Que nós já estudamos hoje Proporcional Ao custo Que o Estado Tem pra realizar Aquela manutenção De esgoto Eu não posso Misturar os Fatos geradores Porque os tributos Eles são diferentes Fatos geradores O que a súmula 29 do STF Vinculante Inclusive faz É essa mistura A súmula Quando ela é vinculante Ela é feita Pelo plenário Do Supremo Tribunal Federal E foi aceita? Foi aceita Ninguém discutiu Nós estamos vivendo isso Infelizmente E foi agora isso? Foi Não, foi a súmula Vinculante Veja aí Na data Súmula vinculante 29 do STF Veja aí Bote aí Súmula vinculante 29 do STF Nós estamos vivendo Uma situação De insegurança jurídica Porque A interpretação Da lei Ela pode ser dada Mas ela não pode Ser uma interpretação De estupro De violência A lei Que extrapola Ela tem Limites Se O fato gerador De um tributo Como imposto Ele é Não contraprestacional E a taxa Ela é Contraprestacional Não se pode misturar Os dois fatos geradores Em hipótese alguma Em hipótese alguma Na minha opinião Agora infelizmente Nós estamos passando por cima A gravação De audiência Ela é permitida STJ STF Hoje eu ouvi dizer Que determinado juiz Um determinado Não é aqui no Brasil Não Na Finlândia Que vai ter um depoimento De um ex-presidente Não se pode gravar Vai ter que ser a gravação Da própria Da própria justiça O advogado Não pode gravar Isso é uma violação Isso não é no Brasil Isso é na Finlândia Que está acontecendo É um ex-presidente Que vai dar um depoimento Parece que amanhã Na Finlândia Ex-presidente da Finlândia Não é no Brasil Entendeu? Não é no Brasil Não é no Brasil Não é no Brasil Então ele vai pra lá O ex-presidente E o tal juiz De também É um negócio de louco Entendeu? De louco Então o Brasil Está precisando Passar Muita coisa limpa Também Nas questões De lei De interpretações E etc Uma série de coisas Vamos lá Vamos lá Súmula vinculante É constitucional A adoção Do cálculo Do valor de taxa De um ou mais elementos Que vai ficar Algum próprio De determinado imposto Desde que não haja Integral Que identidade De uma base De outra Não pode ser integral Mas você pode fazer Um mistozinho Está vendo? É o tipo da coisa Você está namorando Com uma moça Não tire A virgindade dela Mas Um híbridozinho Pode ser feito Entendeu? Entendeu? É um negócio É um negócio É um negócio Violento Gente Vamos ao nosso questionário Para encerrar Nossa aula de hoje Bora Mais um questionário Gostou Está melhor? Ela já foi? Mas tudo vai dar certo Deus quiser Resulta abençoar Viu? Vá com Deus Estude bastante Vamos lá Primeira questão Explicar Pormenorizadamente O artigo 4º do CTN Diga meu querido E aí? É prova, né? Fazer uma prova Lá com vocês agora Bora? O artigo 4º do CTN Gostaram? Dissecar O elemento diferenciador Das espécies tributárias O elemento Diferenciador Das espécies tributárias Diferenciador Diferenciador Das espécies tributárias 3º Dissecar O artigo 16 do CTN 4º do CTN 4º do CTN Explicar Pormenorizadamente O artigo 145 Inciso 1 Da Constituição Federal 145 Inciso 1 Da Constituição Federal 145 Inciso 1 Da Constituição Federal 38 Quinta É quinta? Não Dissecar Um tributo Não Contraprestacional Sexta Dissecar Um tributo Não vinculado Sétima Dissecar Dissecar O artigo 145 Inciso 2 Da Constituição Federal 38 145 Inciso 2 Da Constituição Federal 38 É Oitava, né? É Explique Pormenorizadamente O artigo 77 Do CTN É 77 Nona Explicitar O artigo 145 Parágrafo 2 Da Constituição Federal 88 45 Parágrafo 2 Da Constituição Federal 88 Décima Federal 88 Não Vamos até 20 Hoje 20 20 Vamos até 20 Eu estava pensando Em fazer 30 Vou fazer 20 Bom, vocês estão sofrendo Não, vocês estão sofrendo Mas estão tendo prazer Não é naquela ideia minha Aí eu vou na 10 só Eu vou na 10 Pra você dar esse sorriso alegre É um sofrimento que eu estou vendo que você está tendo Mas estou vendo prazer que você está tendo também Entendeu? Wagner, sorriu também, Wagner? Eu não soube mais Décima Explicitar Explicitar a súmula vinculante número 29 do STF Explicitar a súmula vinculante número 29 do STF E expor sua tese E expor sua tese Certinho, gente? Quem respondeu o questionário todo Aprendeu tudo que está aqui Ministrado em sala de aula Senhoras e senhores Quero agradecer a vossa excelência Pela oportunidade Desejar-lhes uma boa semana Semana que vem Se Deus quiser estaremos aqui Com força total Não é? Um abraço